Vejo a neve que cai no chão Brincando com meu irmão Que sempre teve atenção Mas o que aconteceu comigo não foi uma brincadeira Tiro, demônio, pistola Levou minha família inteira Demônio, eu sou só demônio, então eu devo matá-los Pode não me obter o que eu trago Tô aqui pra fazer amigos, não preciso de um trato Se vai ser meu primeiro e meu último, siga-lo Só existe uma regra que é preciso saber Você precisa ser louco pra sobreviver Nunca foi a parte principal desse bom conflito Sem parar ou matar demônios, qual é o meu maior vício? Moleque, sai desse trabalho, ok? Isso é pro seu próprio bem A ficção que cê não tem Vai morrer como ninguém Se vai entrar na divisão Quando demônios não tem afeição Você nunca sabe o que é o deles matar sua família Talvez seja minha sinávida Nesse lugar tão frio Sei que quando isso acabar eu vou Terminando sozinho Fiz o contrato com o demônio raposo Agora eu morro a parte de mim Sei que minha chance de derrotar a pistola é pouca Vai acontecendo enfim, não não ligo mais pra isso Só quero manter todos os meus companheiros Se eu só preciso por um deles, levanta minha espada Agora! 3, 2, 1 Desmonte-la É irônico você que disse pra eu não morrer Morreu na minha frente e pede pra que eu chore por você Só queria os proteger E nem isso pude fazer Cadê você aqui com esse gol com tempo pra viver? Comigo faço contrato Não tem outro jeito Demônio do futuro Viva em meu olho direito O futuro desse lado não é tão incrível Já que eu vou morrer da pior forma possível O demônio do futuro é o que me faz ver a frente Mas será que é só isso que eu posso alcançar? Segue bem no futuro é só uma vingança fácil Mas por que que essas memórias não param mais de enxergar? O fantasma não tem olhos, eu tomo ele e senti apenas o medo Agora vou me juntar, você rimando Estou me aproximando dele da morte e retomando Eu tenho medo de perder os 11 demônios para o seu próprio benefício Foi o seu paraíso, mas quem diria? Hoje eu me rebelaria com o lado dos demônios Que sua vida eu salvaria Minha vingança até vai ganharia Quero que eles morram como minha família Mas sempre pra mim amor Só como incodenado Eu aceito o contrato Um controle impossível de evitar Tanto frio aqui nesse lugar Tem gerão e você, vamos brincar Eu não entendo o que te fechará Meu melhor amigo vai ser quem vai me matar Será o futuro horrível que eu queria refitar Entendi, aqui está Mas há aqui, tudo bem Eu perdi Eu perdi Talvez seja minha se navegar nesse lugar tão frio Sei que quando isso acabar eu vou terminar sozinho Talvez seja minha se navegar nesse lugar tão frio Sei que quando isso acabar eu vou terminar sozinho Talvez seja minha se navegar nesse lugar tão frio Sei que quando isso acabar eu vou terminar sozinho Eu perdi 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 Eu perdi